A torcida vai à loucura. Flamengo quer passar a perna no Fluminense e fechar com o jogador de destaque do Boca Júnior. O jogo pode virar. Carlinhos vira dor de cabeça no Flamengo e Grêmio toma decisão nos bastidores sobre suposta polêmica de racismo. Urgente. Flamengo se manifesta sobre Luiz Castro e nega qualquer acerto com o técnico português. Olha a nação. O mercado da bola ainda está bombando. O River Plate tem um jogador recuperado por Galardo no radar. E o Flamengo já está de olho no atleta, demonstrando interesse em sua contratação. Fala aí, nação rubro-negra. Tudo certo com vocês? Espero que sim. Se prepare que hoje estou chegando com quatro notícias novas e atualizadas que acabaram de sair para você ficar por dentro de tudo no nosso Mengão em 60 segundos. A melhor fonte de informações verdadeiras do mais querido. Tem mercado da bola bombando com possíveis reforços. Também tem muitas polêmicas. Já comenta aí quem é você, de onde está assistindo e o quanto o Mengão faz parte da sua vida. E claro, diz aí se está curtindo as novidades, porque a gente adora ver a opinião de vocês. Fica até o final, que a última notícia vai te surpreender de verdade. Já confira a primeira notícia. Por essa, vocês não esperavam meus rubro-negros. O Flamengo está bolando uma jogada para dar aquele chapéu no Fluminense e trazer ninguém menos que o veterano Luiz Advíncula, do Boca Júnior. O Mengão está fechando 2024 com tudo, mas já está projetando 2025, principalmente porque Tite pode não seguir mais no comando. Segundo o Vene Casagrande, a diretoria vai anunciar um novo técnico, mas não para por aí não. O mais querido está de olho no mercado. E a torcida já está ligada que o elenco, por mais forte que seja, ainda tem umas lacunas, né? No ataque, por exemplo, o Pedro não tem um reserva à altura, ainda mais com o Gabigol com uma provável saída e o Carlinhos sem convencer e jogando muito mal. E na lateral direita, vamos combinar, ninguém se firmou de vez. Aí é que entra o Advíncula, que segundo o El Crack Deportivo, pode pintar tanto no Mengão quanto no Flu, na próxima janela. O peruano que tem contrato com o Boca até 2026 já foi até sondado pelo Botafogo, mas o Boca achou a proposta baixa. Em 2024, o cara tem sido peça-chave no time do Boca, com 34 partidas e 5 assistências, apesar de não ter balançado as redes. Então, meus rubro-negros, o Advíncula poderia dar um gás legal no Mengão, principalmente na lateral direita, que tá meio carente de um cara que chegue pra tomar conta da posição. Ele é veterano, mas ainda tem muita lenha pra queimar. O estilo de jogo dele é bem dinâmico, gosta de apoiar o ataque, tem velocidade e força física pra dar aquela profundidade pela direita, além de ser firme na marcação. Como a lateral tem sido um ponto de instabilidade, com jogadores que não se firmam, o Advíncula poderia trazer uma consistência defensiva e uma presença ofensiva que a gente precisa. Fora isso, o cara tem experiência internacional jogando por grandes clubes e seleções, o que pode ser um baita reforço na Libertadores e no Brasileirão. Ele já tá acostumado com jogos grandes e pressão, algo que no Mengão a gente conhece bem, né? Resumindo, ele traria mais solidez na defesa e ainda ajudaria a empurrar o time lá na frente, sendo uma boa opção pra equilibrar o time nos dois lados do campo. Aí, meus rubro-negros, será que o Advíncula é o nome que faltava pra fechar com chave de ouro o nosso elenco? Só o tempo vai dizer, mas que a diretoria tá trabalhando, isso tá? Tamo juntos nessa expectativa. Então, nação, quero saber a opinião de vocês. Advíncula, mesmo com 34 anos, seria um dos melhores laterais direitos do Brasil. Sim, com certeza ele deve precisar de jogador que dê segurança pro Mengão. Ou não, já estamos cheios de problemas, não precisa de mais um, fim de carreira. Deixa aí sua opinião, meus rubro-negros. Precisamos saber o que vocês acham. Mudando de assunto, agora vamos pra segunda notícia. Olha, nação, já não bastava as coisas não tá indo bem no campo. Agora o clima esquentou entre Flamengo e Grêmio, depois do último jogo no Brasileirão, hein? Além da derrota com o time reserva, teve polêmica envolvendo o Carlinhos. O atacante foi expulso e, pra piorar, depois do jogo, surgiu uma história de racismo que acabou virando o assunto mais comentado. Acontece que, segundo as últimas informações, o Grêmio tá negando que rolou racismo. De acordo com o Clube Gaúcho, eles investigaram o caso e chegaram à conclusão de que foi só provocação de torcedor. O vice-presidente jurídico do Grêmio, Luiz Paulo Germano, até garantiu à ESPN que o que o torcedor falou foi tá brabinho e não macaquinho, como se pensou inicialmente. E o Grêmio tá cobrando uma retratação do Flamengo, pedindo que o clube deixe claro que foi tudo um mal-entendido, porque essa situação prejudica a imagem do tricolor gaúcho. Abre aspas. O clube não permitirá que a imagem do Grêmio seja afetada por uma acusação falsa, declarou o vice-presidente jurídico do Grêmio, Luiz Paulo Germano. Agora, meus rubro-negros, vamos ver como essa treta vai desenrolar. Mas o fato é que essa polêmica tá mexendo com os bastidores. E todo mundo quer ver o fim dessa confusão, né? Tamo juntos acompanhando. Agora eu quero saber de vocês. E aí, meus rubro-negros, será que esta treta vai acabar mal para o Carlinhos? Ou foram racista mesmo com ele? Sim, com certeza vai acabar mal e dar muito problema pro Mengão. Ou não? Eles sata certos. Foram racistas, sim. Diga aí. Tô curioso pra saber o que vocês pensam. Agora vamos pra terceira notícia. É na ação. O clima tá quente na Gávea, hein? O Flamengo anda agitado nos bastidores. E além da pressão pelos resultados, ainda tem a situação do Gabigol, que tem causado aquele rebuliço entre a galera. Muitos acreditam que o ídolo tá sendo meio que boicotado pelo Tite. O técnico, inclusive, vem sendo bastante pressionado, principalmente pelos tropeços recentes. Dependendo de como o time se sair na Libertadores, já tem gente falando até em mudança no comando. Mas por enquanto, a diretoria rubro-negra tá fechada com o Tite, mantendo o cara até pelo menos a semifinal da Copa do Brasil. O contrato dele vai até o fim do ano, junto com o mandato do presidente Landin. Aí é que entra a questão. E se o Tite sair? Começaram a circular boatos de que o português Luiz Castro, que já passou pelo Botafogo e tava treinando o time do Cristiano Ronaldo no Alnázar, poderia ser o substituto. Só que o Flamengo foi rápido no gatilho e soltou uma nota oficial nesta quarta-feira, negando qualquer conversa com o Luiz Castro. Abre aspas. Esclarecemos que o técnico Luiz Castro jamais conversou com qualquer dirigente do rubro-negro, e menos ainda o assunto troca de técnico para 2025 está em pauta. Tal cenário não existe e desrespeita mais uma vez todos os profissionais e familiares envolvidos no dia-a-dia do clube de regatas do Flamengo, publicou o clube em nota. Se Luiz Castro viesse para o Flamengo, ele traria sua experiência do futebol brasileiro e um estilo de jogo mais posicional e versátil, que pode se encaixar bem com o elenco rubro-negro. Ele teria o desafio de conquistar a confiança da torcida, lidar com as estrelas do time e mostrar resultados rápidos, já que a nação espera futebol ofensivo e título. Se ele conseguir encaixar o time e entregar bons resultados, tem tudo pra cair nas graças da galera. Então, por enquanto, nada de novidade, meus rubro-negros. Tamo juntos acompanhando de perto, porque você sabe como é, né? Aqui no Mais Querido, o agito nunca para. Agora eu quero saber de vocês. E aí, meus rubro-negros? Luiz Castro seria um bom nome para o Mengão, no lugar do Tite? Sim, com certeza a diretoria iria acertar em trazê-lo e deveria ser logo. Fora Tite? Ou não? Luiz Castro não seria um bom nome e teria que procurar outro logo. Diga aí. Tô curioso pra saber o que vocês pensam. Agora confira a quarta notícia. Aí, nação. Segura essa. O Galardo tá rindo à toa porque o Lanzini voltou a jogar fino da bola, justamente no Clássico contra o Boca Júnior. O cara tava quase fora do River, mas agora, com a moral do Galardo, parece que vai ficar por lá. Mas a grande sacada aqui é o Colidio, que tá começando a chamar atenção. E não é pouca não, viu? Nosso Mengão tá de olho nele pra 2025. O moleque jogou bem contra o Boca e tá ganhando espaço no time. Já tão até cravando que ele vai ser titular contra o Colo-Colo. O problema é que o contrato do Colidio com o River vai até 2025. Mesmo com seu valor de mercado avaliado em 30 milhões de reais, a cláusula de rescisão do jogador está fixada em 183 milhões. Para tirar ele do River, o Flamengo ou qualquer outro clube teria que desembolsar mais de 61 milhões de reais pra trazer o garoto. Facundo Colidio poderia ajudar o Mengão trazendo sua versatilidade no ataque, já que ele pode jogar tanto como centroavante quanto pelas pontas. Ele tem boa técnica, velocidade e inteligência tática, o que agregaria muito ao setor ofensivo, ainda mais com a possível saída de Gabigol em 2025. Além disso, Colidio é jovem e vem se destacando com grandes atuações no River Plate, mostrando que tem potencial pra crescer ainda mais. No Flamengo, ele teria espaço pra se desenvolver e poderia ser uma peça-chave tanto no Brasileirão quanto nas competições internacionais. Mas fica ligado, porque o Mengão não brinca em serviço quando bota o olho num jogador que pode somar. Tá acompanhando essa nação? Tamo junto. Então, nação, quero saber a opinião de vocês. Você acha que Colidio seria uma boa contratação? Sim, com certeza não conheço o jogador, mas seria melhor que muitos que estão no Mengão. Ou não? Esquece. Não precisamos de promessas. Já temos vários jogadores. Deixa aí sua opinião. Meus rubro-negros, tô curioso pra saber o que vocês acham. Fique ligado pras próximas atualizações. É importante lembrar que sua opinião e seu comentário é valiosa pra nós. E também, deixa aquele like e ative o sininho pra não perder nenhum vídeo. E se inscreva no canal e seja mais um dos muitos torcedores inscritos aqui no canal. Obrigado pela audiência e já vamos deixar pra vocês outro vídeo na tela com mais notícias quentinha. Agradeço por ter assistido o vídeo e trarei qualquer novidade em primeira mão pra vocês. E não esqueça, se chegou até aqui, deixe um abraço pro Robson e deixe seu nome abaixo nos comentários. E por favor, marque um amigo flamenguista pra ver o vídeo.